Ela veio assim Oh, oh, vê se me liga Relação de bandido e bandido Oh, oh, tô aqui linda Criou flow sempre bem-vinda Oh, oh, vê se me liga Relação de bandido e bandido O jeito que tu faz é o que mais me excita O jeito que tu senta é nossa mamacita Seremos os bandidos na vida mais rica Você se lembra como eu sei o que que deu weekend E eu dela puta madre que mulher bonita Daquela que você quer levar pro resto da vida Morar junto na vila com os pivete curtindo o martim da vila Essa mina me acalma mais que camomila Mais danada do que a Ludmilla Afrodite com tequila Que ela entra na fila Versão acordada da bela adormecida Espero te encontrar Lenda que em outras vidas sou pobre Mas sem fazer freestyle Tu para tudo quando eu passo e sabe Bang, nesse ritmo eu não quero nem saber Qual é teu signo O mínimo que eu quero é saber Como eu te levo pro meu baile Oh, ah, eu pego seu vejo Ela rebola Desejo seu beijo Me tira o ar Deixa eu viajar no céu da sua Eu saudade De quando eu era só eu e você Na verdade Só com rola que consigo sentir prazer Foi maldade Você colar na minha cidade Sem um pingo de sinceridade E me procurar Querendo me amar Degustar de lá Prazer Não sei mais o que fazer Então deixa acontecer Mande um sinal Pro tempo acelerar E depois fala pra sempre E depois fala pra sempre Mande um sinal Mande um sinal Mande um sinal Mande um sinal